Vamos trabalhar. Tá bonito? Tá meio escuro ali atrás, né? Mas vai ficar assim mesmo. Salve sua família, riqueza na voz, naqueles picos, naquelas crocâncias, rapaz, aquela reação. Tô meio maliado, mas vamos que vamos, tá ligado? E com quem nós tá hoje? Fala pra mim, dá o papo. É o Tchelo, opa. É o Tchelo. Mas não tá sozinho, tá com o Massaro e com o Danzo. Tô ligado que saiu o álbum, EP, mixtape, não sei o que é direito. Se vocês quiserem que eu traga o bagulho todo completinho, deixa nos comentários aí. Devo fazer uma enquete lá na aba comunidade. Dá um check lá na aba comunidade pra ver se tá rolando a enquete lá. E vota, valeu? Porque eu tô ligado que saiu o álbum, EP ou mixtape, não sei o que é. Não sei se é fit os três, tá ligado? Ou se só é essa faixa, hein? Porque eu sei que esse é um clipe, tá ligado? E... Não sei se é um EP colaborativo com o Massaro e Danzo ou se é só essa faixa que é fit, Massaro e Danzo. Valeu? Também não sei. Se vocês souberem, deixa nos comentários aí pra mim, tá ligado? De resto é resto, meu parceiro. Vamos que vamos. Música nova no canal 2, acessa lá. O link tá na descrição, tá ligado? Música nas plataformas digitais. Vamos parar de enrolação, vamos que vamos. Na zozinha de papo. Kit exclusivo. Bem... Espera lá com o óbvio. Música nova no canal 2, acessa lá na avenida pra cortar o vento. Hum... Tama jato com menos suco. Hum... Dito isso, toma de traje, toma de Nike, moleque liso. Às vezes roncando, às vezes suave, mas sempre com kit mais exclusivo. Bah, 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 porra. Se não é parcela vai render, deixa os bicos tentar me ofender. Põe sua inveja que eu ponho o trabalho, a gente vê que lado que vai pender. E o booty combinando com a minha beca aqui, tá combinando com a minha meta aqui. Enche o olho de quem fala de preço sem tá valendo uma moeda. É tapa, 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 tapa na cara dos clones. Pois é, cês falam tanto na net, por que que na rua se esconde? Hum... Hum... É que pra esses cara eu sou espelho. Hum... Moleque de quebrada é bem novo, então dela já virou desejo. Hum... Estilo mal diferente, eu sei da onde eu vim, por isso eu almejo. Dinheiro, dinheiro, mulher e poder, qual deles que te derruba mais cedo? Dinheiro, dinheiro, mulher e poder, qual deles que te derruba mais cedo? Qual delas você quer primeiro? Hum... Qual delas você quer primeiro? Um final de zero, um final de herdeiro. A firma segue fazendo dinheiro. Eu ando bem calmo, eu não fico tenso. Pro apetite, a fome é do bolso. Eu não fico tenso, eu não pago de bobo. Nós é embaçado, então vem no resumo. Por pouco o papo é o procedimento. SP, tá acesando, toca cordeão. Eu tem pep e pula igual fã. No baile tem mais moto que sons. A outra de glutes, menor de Gascão. Adivinha quem mais tá gastando? Leva as gata, eu tenho rodo deitando. Esses cara não é porra nenhuma. Toma uma dose e acha que é o poeta. Nós é amante. Do dinheiro e do perigo. Fiel até com o ficante. Leal com os amigos. Só quero essa novinha de caixa e piscina um bego. Cara de quem não vale. Esse é do meu tipo. Analiso o mercado. Só invisto no alto. Os mano nem compete. Eu e grana da match. Eu sou dono da peça. Nós é o chave do trap. Eu só faço o que eu quero. Não faço o que você quer. Jogo ice na match. A rota pra rir gente. O neck no pé. Nova nave pra bater. Lata põe na avenida pra cortar o vento. O tempo eu uso pra fazer dinheiro. O dinheiro nós usa pra gastar o tempo e vice-versa. Você recebe o que eu oferecer. O poder de fala é o troco no bolso do bico que não faz acontecer. Esse é o trompete dirigido por Tiago Giovanni. Mano, tá maneiro o clipezinho, tá maneiro. A gente começa ali no Lava Jato e tal, na hoora, na hoora, na hoora. Mano, pegada da hora Pique SP mesmo, tá ligado? Por menor até que se completa ali Se encaixa maneirinho, mano Uma sincronia ali, uma sinergia Na faixa, achei da hora, mano Da hora, ele precisou um foda Simplesão de quebrada, né? Aqueles piques Foda, pô, churrascada Carninha de gata, aquelas coisas, né? Poucas ideias, adora eu comer no sul Tá ligado, né? Quem é de favela tá ligado, né? Isso aí é o normal, pô E é pouco, irmão Qualquer coisa melhor que isso Você vai gourmetizar demais, vai se fuder O bagulho é, porra A essência do bagulho, tá ligado? E é isso, comenta se achar, comenta se você quer Que eu vou dar pra próxima vez, deixa o like aí Se inscreve se você não for inscrito pra não bater video Que eu tô me dançamentinha aqui desse canal Mas se puder, dá um check lá no canal 2 Que é só de música, e se inscrever lá, tá ligado? Escute uma estrada Escute uma estrada lá, uma estrada maneira lá Tá ligado? Tem umas trackzinha foda Você vai curtir, com certeza, tá ligado? E se for maneiro pra você se inscrever E se inscreve lá, que sai música toda da semana Lembrando do teu bagulho? Spotify Vai pro teu Spotify lá, que tem música nova Tá ligado? Eu tentei o nome do som Vai aparecer no card final aqui A música que saiu lá, a última no canal 2 Vai sair no card final aqui E a última música que saiu nesse canal aqui Que eu dropei E acho que foi um remix, eu não lembro Vai aparecer no card final aqui Valeu, de resto Deus abençoa, biba água Tamo junto Seis músicos que estão no meu gol Foram três músicos que estão no meu nível possível E escuta-se as trackzinhas aqui Escolha o bom ator ainda E fé Tamo junto Que aposta E aí E aí